E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência, continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai dar aquela minerada aqui na nossa velha e bom mina, né? Se você não viu o vídeo passado, logo embaixo aí na descrição tem o link da playlist pra você ficar sempre por dentro de tudo o que rola aqui no canal, galera. E lembrando, se você gosta da série e quer que a série continue, não se esqueça de dar aquele like aí. Vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo e do canal, galerinha, certo? E, galera, no vídeo passado a gente conseguiu em pouco tempo 2 minérios de ouro e 14 ferro, mano. Então a gente hoje vai estar botando aqui pra assar, capítulo. Bota pra alçar, maldito. E, galera, o nosso principal objetivo aqui não é encontrar, galera, não é ouro, não é ferro. Obviamente que é muito bom, né? Se a gente encontrar, mas o nosso objetivo é encontrar muita pedra. Porque o nosso estoque de pedra, galera, já está no limite, mano. Já está acabando, né? Se você não viu a gente construindo o nosso mega celeiro, vê aí porque foi muito top, galera. Vamos aqui. Vamos pulhando. E, galera, eu vou pegar logo, campeão, é os trilhos. Vê se tem trilhos aqui, ó. Olha que tem. Ih, mano, ainda bem que aqui tem comida, ó. Vou deixar essas poções aqui porque a gente não vai precisar muito, não. Vamos aqui. De boas. De boas, campeão. E, galera, me fale aí nos comentários como que eu posso deixar a velocidade aqui desses trilhos mais rápido, galera. Porque esses trilhos estão muito lentos, campeão. Vamos aqui. E, galera, como vocês podem ver, a nossa mina já está muito grande, galera. Muito grande. Deixa eu pegar aqui os trilhos. Vamos aqui de boa. Vamos aqui, ó. Olha, acabou. Então, vamos aqui. Pegar as tochinhas. E vamos aqui, campeão. Lembrando aí, galera, que todos os dias tem vídeo novo de Minecraft, galera. Vamos aqui de boa. Chama o carvãozinho aqui de leves. Olha, tá escuro. E, galera, é legal, né, porque esse carvão, ele também dá level, né. Então, é muito legal. Vamos aqui. Vamos pegar esse carvão aqui, porque... Olha, a gente está humilde, mano. Galera, eu não sei porquê, mano. Mas eu achei... Ai! Ai, meu Deus. Ai! Bota aí, maldito. Mano, eu não vou nem quebrar esse redstone aí, porque eu tenho certeza, velho. Ai, minha picareta. Tenho certeza que na hora que eu quebrar ele, mano, vai vir muita larva em cima de mim, mano. Então, deixa quieto, mano. Vou até tampar aqui. Que nós é padrão FIFA, campeão. Deixa eu pegar aqui. De boa. Olha! Deu uma bugadinha. Uma aqui de leves. Galera, gente, nosso principal objetivo, como eu havia dito para vocês, é pegar pedra, galera. Vai ser um feirinho aqui, ó. De boa. Vamos só aqui. E... Mais redstone. Galera, é muito importante, né? Que a gente acha redstone, porque a gente precisa construir muito trilho, velho. Vamos aqui. Lápis azul, mano. Olha, agora eu estou feliz. Lápis azul, mano. Galera, para quem não sabe, o lápis azul é para você fazer encantamento, galera, né? Eu acredito que é, mano, porque eu uso muito lápis azul. Eu não sei se dá para fazer porção com lápis azul, mano. Olha, eu não sei. Mais ouro, ó. Galera, gente. Galera, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês querem encontrar bastante ferro, bastante redstone, ouro e até mesmo diamante, galera, vocês cavam até achar essa pedra aqui, ó. Que é a pedra matrix. Quando vocês encontrarem, é só sair, mano. Cavando um túnel assim que, se você der sorte, né? Você vai achar, campeão. Ai, meu Deus. Ai, está escuro. Bota a toshinha, campeão. Vamos aqui. Orrem, campeão. Vamos aqui de boas. E vamos continuar aqui, campeão. Vamos continuar, porque o negócio aqui não está bom para ninguém. Galera, eu não gosto de ficar usando tosh, mano. Porque a gente toda hora tem que parar e botar uma tocha, né? Isso meio fica chato pra caramba. Eu estou até aqui. Não, eu deixei ali no escritório. A poção de visão noturna, né, galera? Mas, mano, eu resolvi botar essas tochas mesmo para ficar luminoso, né? E ter luz aqui na mina inteira, né? Porque a poção, né? Ela, quando acaba, mano, fica tudo escuro de novo, né? E meio que fica pá, né? A mina fica escura e vai acabar nascendo mob. Então, fica chato pra caramba, mano. Olha o nosso creeper. Vou pegar um carvãozinho aqui, porque a gente hoje está humilde, né? Hoje a gente não deixa passar nenhum carvãozinho, galera. Vamos aqui de boa. Botar aqui. Vamos tampar isso aqui. Olha o redstone. Vamos aqui de boa. Mano, parece que eu tenho uma solitária na barriga, velho. Eu só vivo sentindo fome. Vamos aqui. Ai, meu Deus, larva. Bota a larva aí, campeão. Ih, mano. Aqui também, ó. Caraca, velho. Vamos cavar agora pra cá. Vamos aqui de boa. Galera, vamos fazer o seguinte, mano. Como aqui tem larva, eu acredito que aqui deve ter... Olha que burro. Aqui deve ter alguma coisa. Vamos subir aqui um pouco. Olha, parece que minha teoria estava errada. Realmente, minha teoria estava errada. Vamos continuar aqui. Tá uma tochinha. De boa. Então, vamos aqui, galera. Mais redstone. Como eu disse pra vocês, galera. Se vocês quiserem encontrar, né, redstone, ouro, ferro, outros minérios, mano. É só cavar até essa... Encontrar até essa pedra aqui, ó. Então, mano. Cave aí, campeão. Vamos pegar tudo. Ah, mano. Mais larva, velho. Caraca, campeão. Ai, eu vou morrer. Ai. Ai. Tá pegando fogo, ô bicho. E aí, campeão. Tu vai pegar fogo até quando? Mano, eu disse que tem muita larva. Vamos cavar agora pra cá. Vamos aqui. De boas. Galera, acho que só, né? A gente já pegou bastante minério. Mais redstone, campeão. Nós somos o rei do redstone, mano. E, galera, vocês devem estar se perguntando se a gente vai continuar a construção lá do nosso mega celeiro, galera. Galera, a gente vai sim. Eu só tô dando aqui uma minerada pra gente pegar um pouco de pedra, né? Porque, mano, a gente já tava ficando sem pedra nenhuma lá nos baú, mano. Então, por esse... Ai. Ai, meu Deus. Mano, eu tô dando... Na moral, velho, eu tô vacilando, ó. Eu vou morrer queimado, velho. E, como eu tava dizendo pra vocês, né? Eu tô aqui, né? Dando uma minerada pra ver se eu consigo pedra. Ai, meu Deus. Pra ver se eu consigo pedra, galera. Porque a gente tá meio que ficando sem pedra. Mas eu acredito que a gente já vai renovar o nosso estoque, mano. Porque a gente já tem bastante pedra, galera. Mano, e a nossa mina aqui tá muito grande, galera. Muito grande mesmo. O meu o quê? Vai, campeão, corre. Corre. Acredito que já no próximo vídeo, galera, a gente já vai tá nas construções, velho. Mas ainda tem muita coisa pra construir, galera. Muita coisa, velho. Ainda tem um mega apartamento. Terminar a mega mansão. E... Ainda também, galera, tem planos de fazer um prédio, galera. Um mega super prédio, galera. Mas isso vai ser pros próximos vídeos, galera. Como eu disse pra vocês, galera. Ó, nossa... Nossa série aqui de Minecraft no modo sobrevivência vai se basear em construções, é... Em... Fazer novas coisas, né? Novas coisas... Novos... Como é que posso dizer? É... Novas construções modernas, né? Dar aquela molecagem, aquela brincadeira. E... Vai ser isso, galera. Só vai se basear em construções. Se vocês pedem aí pra gente construir. Vocês pedem aí que a gente constrói. E... A série de Minecraft no modo hardcore. Que vai ser da gente explorar o mapa, né? Encontrar vilas. E... Até mesmo, acredito que zerar o Minecraft, galera. Certo? Eu vou tá criando várias séries aqui de Minecraft. Essa aqui eu decidi que ela vai se basear em construções. É... Como eu disse pra vocês, eu quero construir um prédio. E... A de hardcore, né? Que é o Minecraft hardcore. Eu vou dar uma explorada no mapa. E eu vou tá criando também outra série pra mim ver se eu consigo zerar o Minecraft, galera. Certo? Vamos botar o ourozinho aqui, ó, campeão. Galera, a gente pegou quase um pack de carvão, mano. Mais um ferrinho. E galera, a gente pegou muita coisa. E galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam e dá aquele like aí. Vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo, galera. E até a próxima Gameplay. Tchau.